Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor Oh, coisa linda, onde você está? Não precisa me chamar Oh, coisa linda, onde você está? Não precisa me chamar Feito chá de ordeira, feito ir para lá Linda assim, deitada, com a cara noçada, enrolando a cantar Oh, coisa linda, onde você está? Não precisa me chamar Oh, coisa linda, onde você está? Não precisa me chamar Oh, coisa linda, onde você está? Não precisa me chamar Oh, coisa linda, onde você está? Não precisa me chamar Oh, coisa linda, onde você está? Não precisa me chamar Oh, coisa linda, onde você está? Não precisa me chamar Oh, coisa linda, onde você está? Não precisa me chamar Oh, coisa linda, onde você está? Não precisa me chamar